E aí galera, sejam muito bem-vindos. Sou o Eric, estou muito feliz de estar aqui. Puta, de um estádio legal, que animação da galera aí pelos corredores também. Para quem não me conhece, estou vindo lá de São Paulo, estou sem dormir também, para não perder o horário, porque a gente fala que é mais fácil não dormir do que acordar cedo. Então, eu falei, não, melhor não dormir para poder conseguir chegar no horário. E hoje eu vou falar um pouquinho das brincadeiras que eu consegui criar, usando a programação. Então, quem aqui já programa, só para a gente saber. Bom, legal. A ideia é falar que, pô, programação a gente trabalha no dia a dia, faz uns cadastros de produto, faz uns cadastros de cliente. Mas o legal é tentar usar para diversão, tentar zoar o amiguinho às vezes também. E tentar incentivar o nosso melhor lado, que é a criatividade disso tudo. Eu trabalho com comunidades bastante fortes em São Paulo também, trabalho com Node.br, Nerdzão. E faço parte de um dos maiores projetos open-source também, de desenvolvimento web, que é o Happy Framework. E vamos, sem mais delongas, falar do conteúdo. Então, o que a gente vai ver hoje? Para quem não conhece, vamos conhecer... Opa, já está dando uns spoilers, né, mano? Volta aí. Vamos conhecer um pouquinho o que é o Node.js, né? Alguém aqui já trabalha com o Node.js? Pô, aí sim. A gente já vai conhecer um pouquinho o que pode fazer, o que não pode fazer. Vamos trabalhar com o AppSocket. Então, pô, você está vindo de outra linguagem, já programa. Talvez isso aqui vai familiarizar um pouco, mas a gente vai ver como é simples de trabalhar com isso também. A gente vai fazer uma demonstração do joguinho que eu fiz. Então, pô, o que a gente mais vê daí para frente é aplicações com chat, usando o Node.js. É mostrar que, pô, dá para fazer muito mais coisas com essa plataforma, de fato, né? Todos os exemplos que eu estou trabalhando aqui já estão no GitHub. Os slides já estão disponibilizados também. Então, fica até o fim, que vai ter o link. E vamos para cima, né? Pegar também, cara, bastante dos desafios e segredos, né? Então, resolver a aplicação, a gente sabe que não é mil maravilhas. A gente faz várias workarounds, né? Algumas soluções alternativas para poder resolver. E a gente vai ver como é que brinca com essa aplicação. E se dá tempo, a gente vai montar aí uma aplicaçãozinha com o Socket.io para poder entender como é que esses Sockets trabalham por baixo dos planos, né? E tem o Node.js, né? É bastante conhecido como Node.js também, né? A galera usou bastante. E quem, pô, a galera falou, mano, nunca vi nada disso. Mas vamos conhecer primeiro o que ele era. Então, basicamente, ele é usado. Para roubar JavaScript no back-end, né? Então, a galera fala assim, pô, eu quero fazer um jQuery no meu back-end. Talvez você não vai conseguir fazer isso, né? Para manipular bancos de dados, manipular fluxos de dados no server-side, né? Então, é trabalhar com isso dentro do servidor. Só que ele não é tão mágico assim, né? Então, o motor do Chrome, basicamente, que é o que é usado hoje, ele pega o seu código JavaScript, faz umas conversas muito loucas e joga por baixo dos planos para jogar para a máquina virtual da V8 e fazer a compilação e a execução dele. Não vai entrar muito a fundo, né? Para poder não ficar tão chato o assunto, né? Mas o ponto principal é a simplicidade e as dezenas de bibliotecas, né? A galera costuma falar bastante JavaScript e falar, pô, enquanto a gente está falando aqui, tem 10 novos frameworks sendo criados por aí, né? Então, vamos ver bastante coisa legal, né? Então, ó, já sei o que é, mano. Basicamente aqui, já sei que dá para trabalhar com JavaScript, além do front-end, além dos alerts que a gente conhece, dá para fazer tanto no banco de dados quanto no software. E vamos conhecer também o que ele não é, né? Então, pô, são algumas lendas que a gente ouve bastante sobre Node.js. Então, Node.js não é, cara. O que ele não é? Ele não é uma linguagem de programação. Então, você não é um programador Node.js. Você talvez seja um programador JavaScript. Porque a linguagem que roda em cima da plataforma Node.js é o JavaScript. Ele não é só uma ferramenta para criação de sites, né? Então, galera, a gente vê bastante, pô, quais são os primeiros passos? Instala Express, faz soltar uma página web e está pronto. O pessoal acha que é só isso e é só isso que dá para fazer. Mas não, dá para usar aplicações grandes, tão complexas quanto qualquer outra aplicação ou linguagem de programação, né? Claro que são as suas limitações aí da linguagem, né? E a gente fala que não é o mesmo conceito de que você trabalha com JavaScript no front-end e vai trabalhar no back-end. Tem algumas limitações, não limitações, mas pensamentos que são um pouco diferentes da forma que a gente trabalha, né? No front-end, a gente está acostumado que, pô, quando ele clicar em um lugar, vai acontecer alguma coisa. A gente está acostumado com, pô, quando ele bater numa rota, o que eu vou fazer, como é que eu vou logar, onde eu vou salvar esse dado. Então, é um pouquinho diferente o mindset na hora de vir para aqui, que é o que a galera pena um pouquinho no começo, né? Estou correndo um pouquinho, mano, só para a gente ler bastante da prática também, né? E aqui os websockets, né, mano? Então, o websocket a gente vê bastante no Java, vê no C Sharp, mas não vamos também entrar muito no assunto do que ele é, mas vamos só dar uma pincelada, né? Então, o que são os websockets, né? Acho que o ponto principal é manter um carinha pendurado no seu servidor para escutar qualquer alteração. Então, no Facebook, por exemplo, às vezes você está logado, você está olhando a página lá, do nada o texto alterou, do nada o nome alterou. Teoricamente, é algum socket que está ligado, que está escutando as alterações do servidor, e foi enviado para alterar a sua página automaticamente. Então, isso é bem bacana de trabalhar, porque você não precisa atualizar a tela total, e fica bem complicado de fazer, né? Trabalho a partir de eventos, então, a gente fala que é programação reativa, né? Quando acontece alguma coisa, ele manda executar outra. Então, quando a gente acontece isso, no chat, por exemplo, que é o que a galera mais usa, né? Pô, eu envio uma mensagem para você, você vai interpretar a minha mensagem, e vai reagir de alguma forma, e vai disparar contra mim. E aí, a gente interpreta isso aí dentro, né? Mas falando também, ele é um protocolo de rede, então, sockets é o que roda por baixo de tudo isso, ele funciona em qualquer linguagem. Então, se você não quiser usar JavaScript para fazer isso, você pode usar em qualquer plataforma que conseguir. Só para saber, mano, quem é que está sem internet, mano? Só para a gente saber. Beleza, daqui a pouco nós vamos fazer uma demo aí, todo mundo com o celular, daqui a pouco a gente faz umas paradas legais aí, mano. Então, ó, pegue esse link aqui, vou pedir para vocês abrirem. Aumentar o volume no máximo, então pode abrir no Chrome, no navegador que for. Talvez na Internet Explorer, não sei se funciona, mas pode abrir aí também, mano. Tem um link aqui embaixo, se facilitar, mas tem um QR Code também para a gente abrir. E eu já explico o que acontece, só para não dar spoiler ainda. Então, entra lá, vai ter uma caixinha de texto, mas ainda não coloca seu nome, só para a gente ir vendo como é que funciona. Então, entra lá, mano, bit.line, original para o peito para ver que, o negócio não é só para chat, o negócio não é só para telinha, e dá para ver coisa divertida também, né? Então, pega esse aí, abre lá e vamos ver então, vamos ver juntos para além. Então, qual que é o objetivo de tudo, né? É um software de batata quente. Quem é que nunca brincou de batata quente, mano? Batata quente, qual que era a ideia? Tem um administrador, né, que é o amiguinho mestre, e ele joga a batata na sua mão e fala, ó, batata quente, 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 queimou. E ele ia lá e esse carinha saia da brincadeira. Só que como estamos no mundo digital, a gente pode fazer isso randomicamente, com milhares de usuários conectados, a partir de sockets, né? Então, ó, algumas pessoas, elas já conectaram, já estão conectadas aqui embaixo. Então, mano, eu coloquei o nome que eles colocaram, meti um ID na frente, só para eu poder facilitar. Então, vou em plano ainda, daqui a pouco eu inicio. Então, claro que a gente, eu sou administrador, e vocês são as pessoas, de fato, ó. Porque vai correntes, né, mano? Olha, e tá crescendo, mano, tá crescendo. E não esquece de aumentar o volume no máximo, porque eu ouvi falar que se não tiver custando o volume no máximo, não funciona, mano. Ele dá alguns problemas aí. Então, deixa o volume no máximo. Então, beleza. Posso colocar para começar? Vamos ver o que acontece? Então, qual que é a dinâmica? Eu vou clicar em iniciar, ele vai sortear entre a galera que está aqui, e vai aparecer um botão na tela. Você vai ter um segundo para clicar nesse botão, senão você vai ser penalizado. Então, vamos dar uma olhada aí. Então, eu tenho que ficar ligado, mano. Eu coloco o nome lá e já fica ligado na tela. Aí, pô, claro, a gente tem algumas limitações de rede, pode ser que você aperte em algum momento, ele sai ou entra aí, mas é normal, como não sei, ó. Já temos 20 pessoas conectadas. Então, ó, vou dar o iniciar também, mano. Para falar que não está mentindo, eu vou fazer também aqui do meu lado, mano. Não, não, vai. Vamos deixar vocês, ó. Vou dar o iniciar. E deu iniciar, mano. Fica vendo aí, ó. Então, ó, está sendo sorteados os usuários. Vou clicando aí, hein. E, ô, mano, tem um somzinho tocando aí, mano. Deixa eu ouvir que som que está tocando aí, mano. Que som que está tocando aí, mano. Vamos só ver, vamos só ver. Saiu, saiu o som. Tem alguém tocando aí? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Então, o que acontece, mano? O último cara que perdeu, a última moça que perdeu, é a que ganha, na teoria. Então, o que a gente fez? Não é para incentivar nada, mas para mostrar que dá para fazer uma brincadeira bem legal, usando tudo isso, independente da constatação de gente conectada, né? Então, ó, tem bastante gente sendo sorteada ainda, dentro da brincadeira. E vai aí, mano. O objetivo é todo mundo perdendo o fim. Todo mundo vai tomar um gemidão de qualquer jeito, né? Esses links eu vou colocar no final também, mas está lá no GitHub, a aplicação, e pode usar com qualquer pessoa aí também. Legal? Então, vamos voltar à apresentação. Então, pô, já vi que, mano, dá para fazer um negócio legal, dá para fazer um negócio divertido, além do cadastro de produto que eu estou fazendo na minha empresa, né? Dá para zoar a galera que está em volta, né? E aí, eu pensando nisso, eu falei assim, mano, vamos pensar em mais coisas, né? Então, primeiramente, agora eu sou hacker também, né, mano? Pô, já consegui fazer a minha mãe tomar um gemidão sem querer, pô, com um joguinho lá, então, pô, já é um negócio bem divertido de fazer. Mas aí, eu queria ver umas outras ideias, né? Então, qual que é a ideia? Queria fazer uma aplicação, além de chat, né, cara? Queria trabalhar com os sockets para poder interagir com os caras em tempo real. Queria manter a ideia da brincadeira. Queria mapear os usuários com as funções externas que ele fosse fazer. E controlar uma máquina remotamente a partir de sockets, né? Não, esse aqui é mais divertido. Então, o que eu fiz, mano? Vou colocar aqui, já vou explicando o que está acontecendo. Então, ó, eu tenho aqui um aplicativo que tem os seus botões e o meu amigo esqueceu o computador bloqueado do meu lado. Então, eu fui lá, instalei o software CLZ e aí eu coloquei para voltar em segundo plano e está lá, mano. Ele voltou para a área de trabalho dele, não está fazendo nada, eu fui lá e apertei o botão. Já aparece o vampeta deitado no chão, né, mano? Já aparece o vampeta. Se ele apertar outro botão, o que acontece? Ele abre o CD-ROM, olha que louco. Abre o CD-ROM. Pode ser que esteja em qualquer lugar do mundo. Olha que legal, ó. O mouse vai... A barra de tarefas. Isso aqui é legal para fazer com a mãe, né, mano? A mãe entra em desespero para poder pegar a barra de tarefas. Dá para alterar o clique do mouse, mano. Esse aqui é maldoso de fazer também. E fazer as coisas mais processão demoníaca, que é mexer o mouse do cara e mapear para onde vai aparecer. E, por fim, bloquear a tela do usuário, né? Então, cara, é muito poderoso essa parada para poder brincar. Também está no GitHub. Vocês podem pegar lá para poder brincar. Dá para trolar todo mundo, mas o objetivo, como a gente falou, é usar a programação para a diversão. Então, vamos ver agora uma demonstration, né? Como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente brinca com essas paradas, né? Vou abrir aqui, então, o meu terminalzão. O objetivo não é assustar vocês com o terminal. É mais a gente entender que, pô, não é tão difícil de fazer. É pouquíssimas linhas que a gente está usando. Então, ó. Vou mostrar aqui. Não tem nada na minha pasta. Criei uma pastinha em branco. Vou abrir essa mesma pastinha num editor de texto. Então, ó. Não tem ninguém. Para começar, eu vou iniciar um projeto no JS. Então, ele vai criar um arquivo de dependência. Esse aqui, só para me saber que ele vai instalar alguma coisa. E eu vou instalar as dependências que eu quero aí, hein? Para poder brincar com ele. Eu já explico o que são essas dependências também. Então, eu estou criando, instalando as dependências, já registrando no meu pacote para que eu consiga reutilizar e passar para qualquer pessoa pegar esse projeto, né? Então, ele instalou lá. Posso voltar para o meu editor. Ele gerou uma pastinha com meus pacotes. Deixa eu abrir mais. Porque eu sou meio milp, né, mano? Então, ó. Ele tem uma... É, mano. Aqui é meio milp. Tem uma pastinha já com todos os arquivos e tem uma das pastas com as dependências, né? Então, ó. O que eu vou fazer? Vou criar um novo arquivo chamado index.js, mano. E vou criar também o index.html. Então, qual que é o objetivo? Eu tenho uma telinha. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. O index.html. Qual que é a ideia? Vamos tentar fazer uma soma em tempo real, né? Conforme o usuário vai digitando, ele entra no nosso servidor em tempo real e vai atualizando na tela sem nenhum tipo de sofrimento e trabalhando com coisas isomórficas, né? Então, a gente vai ter um único código que vai trabalhar tanto no back-end quanto no front-end automaticamente. Não preciso baixar mais nada além do que uma dependência que a gente já tinha baixado. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar um servidor e então falar assim, ó. Eu quero deixar visível os meus html, né? Então, ó. Vou descer para a memória a dependência do http. Então, padrãozão para criar um serviço. Vou baixar também o Express. Para quem não conhece, é o framework mais fácil para poder trabalhar. Então, quando a gente está aprendendo, a gente usa bastante. Mas em produção, tem diversos outros frameworks bacanas de trabalhar também. E eu vou descer também o Socket.io. Então, ó. Conch. Socket.io. Socket.io é basicamente o cara responsável por fazer a manipulação dos sockets para a gente. Vou descer também mais alguns aqui só para a gente ver o que já acontece. Então, ó. Desci esses caras. Só estou fazendo os imports por enquanto. Eu não estou fazendo nenhuma mágica ainda, mano. Então, qual que é a ideia? Vamos primeiro inicializar um servidor. Então, ó. app é igual a express. Depois do express, a gente vai no http.createServer e manda o app. Deixa eu só dar uma olhada na colinha, né, mano? Porque eu não lembro mais a... É isso mesmo. Depois, a gente só dá um app .use e a gente vai falar que é um express.esthetic. Porque eu vou falar assim, ó. Eu quero que quando você bater em alguma rota, devolve aquele HTML que tiver aqui só para mim não precisar ficar mapeando isso na mão. Então, ó. Vai pegar lá o join. Então, qual que é a ideia? Pega a minha pasta local da onde foi executado esse arquivo e eu quero que você pegue tudo o que tiver na raiz. Então, ó. Tudo o que tiver aqui nessa raiz pode ser exposto para as pessoas trabalharem. Então, ó. Vai trabalhar com ele. Então, ó. Desceu o dirname e desceu o app use. Já posso... Vamos dar uma colinha de novo, né? mano? Porque não dá para decorar. Beleza. Vamos subir só o socket. Então, ó. Lá no socket a gente dá um const.io é igual a socket.io Opa. Passando o app. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo, mano. Que eu já não lembro. Server. É isso mesmo. Passa da criação do server e embaixo a gente inicializa ele. Então, ó. Aqui, create server const create server const server Pô, por que a gente está fazendo isso, cara? Para entender que, pô, com pouquinhas linhas de código eu posso criar uma aplicação legal, divertida que eu consigo fazer em qualquer lugar. Então, ó. Vou subir o servidor. Então, app.listen vou falar para ele rodar na porta 3.000 Quando ele conseguir rodar ele me mostra alguma coisa no console que meu servidor está rodando. Feito isso o que a gente precisa passar? Passa para o I.O. também que ele deve reconhecer algumas requisições. Mas, vamos por parte. Vamos primeiro fazer esse cara rodar. Então, vou dar um F5 aqui no meu editor só para ver se ele vai conseguir mapear e executar ele de fato. Então, ó. O servidor está rodando. Teoricamente, ele não vai listar nada porque a gente não colocou nada. Mas, o servidor já está rodando. Então, beleza. Servidor está rodando. Teoricamente, se a gente vir aqui e tentar executar esse HTML ele tem que listar para a gente. Então, vamos colocar qualquer código aqui. Então, HTML5. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é um código mágico. Extensãozinha que você coloca lá HTML5 e dá um tab e ele faz toda a mágica para você. Então, vou falar assim. Código hackerzão. Olha, mano. Código hackerzão. E vou colocar aqui tipo um hello world, mano. Só para saber se o servidor está de pé. Feito isso, deu um F5. Escolhe qual é o ambiente. Acho que ele vai pegar o HTML, né? Não. Beleza. E vamos no navegador, mano. Vamos subir no navegador. Localhost 3000. E, ó. O nosso hello world está meio cortadinho ali, mas está no ar, mano. Então, qual que é o objetivo? Criar dois botões que façam a soma dos nossos resultados, né? Então, beleza. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer também? Agora, eu quero falar assim, ó. Você vai usar o servidor só para expor os arquivos, mas eu quero que você conecte para mim em sockets e todo mundo permaneça conectado. Então, ó. Aí, ó. Acho que é connection. Deixa eu dar uma olhada também. Sockets.on. Então, ó. .on. Passa lá. Quando alguém se conectar. Então, on.connect. Já vou falar, mano. Console.log. Aqui a gente pode pegar o socket que veio da requisição. Pô, o objetivo nem é entender muito a linguagem, né, cara? É entender realmente como é que essa parada está funcionando e ver que dá para fazer em casa, né? Não tem nenhuma mágica por baixo dos panos. Então, ó. Alguém se conectou. E a gente pode passar o ID desse cara que veio no socket, né? Então, beleza. Só está conectando aí. Eu só quero testar se a conexão está certinha. Deixa eu só ver se o código não tem nada de diferente. Teoricamente, é isso aí. Então, alguém se conectou. E aí, eu tenho que falar assim, ó. Agora, meu front-end, conecta com ele lá só para falar que está conectado mesmo. Para garantir que eu não vou instalar nenhuma dependência a mais, eu vou pegar da mesma dependência que o meu back-end está usando. Eu vou expor para o meu front-end também. Então, ó. Vou caçar aqui o socket.io. Então, ó. Socket.io.client. dist. E pega aí o socket.io.js. Vou dar um copypath só para mim não precisar lembrar de onde está o arquivo. E, ó. Script. src. Colei e eu só tiro aí algumas dos paths para mim para agilizar o nosso trabalho. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Vou dar um script. Então, ó. I.O. Da onde vai vir esse I.O.? O I.O. vai descer de dentro dessa biblioteca. Então, ó. Conecte. Então, ó. Vou colocar aqui, na verdade, que a gente vai precisar usar ele depois. Então, ó. Let socket. Passou o socket, vou falar assim, ó. Conecta lá para mim no local host 3.000, que é onde está o nosso servidor rodando e também está o nosso socket rolando. Deixa eu só ver se é isso mesmo, né, mano? Então, ó. Socket.on, connection, é isso aí, mano. Agora, só ir registrando os eventos. Então, ó. Então, quando ele conecta aí para a gente, então, ó. Socket é igual ao connect. Então, quando o socket tiver uma conexão, agora o front-end a gente vai falar assim, ó. Alguém se conectou também, mano. Então, ó. Console.log estou conectado. Só para testar a ida e volta, né? Então, ó. Beleza. Vou parar meu servidor. Mandei rodar de novo. O servidor continua a estar rodando, né? Vamos entrar no nosso web. Onde que está o nosso web? Cadê o nosso navegador? Vou deixar ele aqui do lado para facilitar a vida também. Então, ó. Acho que é melhor abrir um navegador melhorzinho, né? Vamos abrir o Chromebook. o nome aqui. Então, ó. Chrome. Para a gente conseguir visualizar os logs de uma forma mais bonitinha. Então, ó. Vou pegar aqui, então. Localhost 3000. E, ó. Deu algum problema que ele já não conseguiu encontrar o socket, né? Então, acho que já deu algum shabu aí. Vamos ver só no nosso servidor como é que está isso. Espera aí. Vou deixar ele do ladinho. Opa. Vou pôr ele do lado. Então, ó. Teoricamente, ele não conseguiu localizar o localhost. Localhost. Deixa eu ver se o código está certo. Então, é o código aqui. IO.connect. É, teoricamente, deveria ter conectado, né? Create server. Socket IO service. On connect. Teoricamente, é isso aí. IO.connect. Index HTML. On connection. Estou conectado. Não está conectando. Deixa eu ver se a portinha está certa. 3000. Socket zone. Vou mandar atualizar. E vamos ver se deu certo, né, mano? Rende zone. É, por algum motivo. Será que é o caminho, mano? Socket.io. IOServer. IOServer, mano. Mano, para ter certeza que não vai deixar bobo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V na cara larga. Só para a gente não perder tempo, mano. Então, ó. Vou pegar esse cara aqui embaixo. E vamos ver o que a gente deve ter errado, ó. O server está aqui. Então, ó. Vou mover ele lá para baixo. Então, ó. Desde o server. E o server estava aqui, né? Então, ó. O server estava igual. Create server está aqui. O use está aqui. O IO. O listen, 3000. O servidor já estava rolando. Acho que pode ser a ordem dos fatores nesse caso, né? E aqui acho que só tem que fechar ele aqui em cima. O H do HTTP está maiúsculo? Vamos ver. Aqui está minúsculo. É. Não, mas eu acho que foi na hora do Ctrl C agora. Então, ó. Ele já estava? Então, vamos ver, ó. HTTP aqui. Criou app. Express. Beleza. Listen. Socket.io.service. Vamos ver se a ordem está certa. Então, ó. Ele conecta antes. Ele dá um listen depois. Teoricamente, é isso aí, mano. Se não rolar, a gente testa do outro. Então, ó. Mandei rodar de novo. Garantir que o código está rodando. Ó. O código já não está rodando mais. IO. Snort Defined. Esqueci de colocar o IO. Acho que ele criou duas vezes. Será? IO. IO. Tira aí, ó. Espera aí. Linha 8. Aqui, ó. Então, vou tirar esse cara daqui. Então, teoricamente, é isso aí, mano. Vamos ver agora. Vou mandar rodar de novo. E vamos corrigindo, mano. Acho que essa é a sacada também, né? A gente vai vendo os erros que vão dando para a gente saber que não é tão simples, às vezes, né? Então, ó. Socket.io. Tem que estar escrito certinho. Então, ó. Estava escrito com a palavra errada. Salvou. Vamos rodar. Então, ó. Agora o servidor está de pé. E vou atualizar a tela. Vamos ver só se agora não é alguma parada no front, né? Vou pegar o código do front aqui. Ah, mano. É que tem que jogar no on-load, né? Tem um evento dele aí, senão ele não vai pegar. Então, ó. É que eu não sou front-end, né, mano? Você está ligado como que é front-end, né? Então, ó. Dá um window.onload lá. Quer falar assim, ó. Só depois que a tela carregar, teoricamente, você vai conectar. Porque aí ele não tinha subido os scripts ainda. Teoricamente, é isso aí. Vamos ver. Então, ó. Rodei. Ainda não foi, né, mano? Se não der, também nas copy-cola, mano. Para facilitar, então, ó. Pô, que triste, cara. Ioconnect. Socket.on. Será que eu copiei? Socket.io.js. Script.src. Está certo. Aí, eu conecto. É, está igualzinho, mano. Por algum motivo de raios não está funcionando. Mas, beleza. Onload. Beleza, mano. Vamos só para não perder tanto tempo, né? Vamos continuar. O código também está lá no GitHub também. Ah, pode ser isso, hein? Espera aí, ó. Então, ó. OnConnection. Espera aí. Vamos dar uma olhada, então, velho. Pode ser isso. Ele falou, ó. Os eventos, eles estão com o nome errado. Então, ó. No front, é OnConnect mesmo. E no back-end, é OnConnection também. Mano, para não ter erro, mano. Vamos copiar e colar. Copiei e colei aqui. Só para a gente já adiantar a parte da conexão e a gente faz o resto, né? Então, ó. Peguei todo o Onload e joguei lá para dentro também. Porque você está ligado aqui na vida real, nós copie e cola, né, mano? Aí, beleza. Então, ó. Vou tirar os spoilers daqui por enquanto. E vamos ver se foi. Vamos ver. Então, beleza. Aí, conectou. Então, o servidor está conectado. O que a gente tem que fazer? Agora, é só emitir um evento de um lado para o outro e a gente já finaliza, né? Não descobrimos, né? Devia ser algum shabu aqui, mano. No meio dessa conexão aqui. Beleza. Então, qual que é a ideia? Vou criar aqui dois inputs. Então, ó. Input vezes dois. Vai ser um number. Então, ó. Vai ser dois inputs. Eu vou colocar aqui que um vai ser o id número um. E o outro, número dois, mano. Só para a gente não se perder. E eu vou falar assim, ó. Com a saída que você pegar disso aí, coloca aqui no id output. E eu vou colocar o output como zero para falar que é o cálculo, né? Então, beleza. Quando ele tiver um on key up, ele vai chamar um send, que a gente já vai ver o que que é. Então, ó. Cada alteração que você tiver aí, mano, já chama uma função para mim que vai fazer as alterações e vai manipular o socket para a gente. Então, ó. Vou colocar aqui o send. Function send. Então, vamos lá, mano. Const número um é igual a document.getElementByIG. Número um. .value, né? E número dois é o mesmo esquema. Então, ó. Número dois. Document.getElementByIG. .value. E aí, o que que a gente faz, mano? Com isso aí, a gente faz um socket.emit. Minha bateria está indo para o saco também. Então, ó. Vou falar que ele vai mandar para o evento Sun. E aí, ele vai mandar o número um. Vai dar um parse int, né, mano? Para caso vim alguma stringa. Eu sei que não vai vir. Deixa eu pegar a fonte. Tem um adaptador. Tem aqui, tem aqui. Então, beleza, mano. Pegamos, então, o primeiro elemento. Então, ó. Número um. Esse evento nem existe ainda no nosso back-end, né? Pega lá, então, número um. E pega o número dois, mano. Número dois. E aí, o que que eu quero fazer? Qualquer coisa que acontecer, pega esse valor e manda para o back-end em tempo real para poder atualizar para a gente. Aí, sim. Olha que legal, mano. Já está falando assim, ó. Alguém está conectado. Mostra o ID do socket também. Então, o negócio vai ficando bem mais inteligente. Então, ó. No on send, ele vai mandando aí para a gente. Coloquei no output zero. E aí, o que que eu vou fazer? No meu back-end, agora eu vou falar assim, ó. Quando eu receber um socket.on sum, que é da soma, ele vai receber um valor, né? Que é o data. O que que eu quero fazer com ele? Eu quero falar assim, ó. Pega, então, para mim, um result. É igual a data.número 1. Mais data.número 2. E aí, você emite de volta, mano. Olha que legal. Socket. Acho que, na verdade, é o IO. Ponto emit. E ele vai falando assim, ó. Mano, o result vai ser o result. Então, um cara está falando assim, ó. Quando eu receber o evento sun, eu faço o que eu tenho que fazer e eu disparo um outro evento que eu não sei quem vai estar escutando isso aqui e vai mostrar na tela. Então, teoricamente, a partir do IO, todo mundo que estiver conectado vai acessar esse valor. Então, beleza. Feito isso, é só dar um socket.on. Na verdade, a gente pode colocar junto com o outro on aqui também para não se perder, né? Socket.on. Result. O que a gente quer fazer quando tiver o resultado? É colocar o valor lá no Output. Então, ó. Document.getElementById Output.inHTML é igual ao data, né? Então, ó. O data é isso aqui. Então, ele está disparando um evento de um lado para o outro e atualizando esses caras aí de acordo com o clique, né? Eu vou iniciar o servidor e agora a gente torce para que dê certo, mano. Então, ó. Vou atualizar aqui. Então, tem o número 1 lá. Então, ó. Que legal, ó. 1 mais 0 é 0, né? Então, ó. 1 mais 2 é 13, mano. Será que está chegando a memória? Olha que legal. Ele vai somando. Não dá para chegar nada daí, né, mano? Aí sim. E, ó. E ele vai somando tudo isso em tempo real, cara. Então, é bem legal. Ele está batendo no servidor. Dá para a gente dar uns console.log aqui. Tudo isso com a conexão entre evento e os valores chegando. Então, ó. Console.log. Chegou, mano. Só para falar, mano. Está chegando mesmo. Atualizei. Aí sim, ó. Meti uns menos, né? Então, ó. 10 mais 20 é 30, mano. E em tempo real ele ia fazendo. Dependendo. Por que a gente está falando de tudo isso, mano? Porque nos outros métodos que a gente fazia, a gente metia um AJAX, metia um HTTP post que ia e voltava e demorava um tempinho para responder, né? Então, era bem complicado de fazer essa parada também. Beleza? Esse código também está no GitHub, cara. Então, quando vocês entrarem em casa para poder visualizar, vai ser bem mais fácil do que a gente viu aqui, porque não tem aquela pressãozinha da galera olhando. Então, vai funcionar para vocês. Legal? Então, mano, vamos às dúvidas, né, cara? Já temos dúvidas? Onde cada vez, né, mano? Pô. Quem tem uma dúvida? Pode ser a dúvida B. Dúvida avançada também. Se tiver dúvida avançada, eu pergunto para ele aqui. Ele responde, mano. Não tem problema. Dúvidas? Dúvidas? Dúvida? Vixe. Pera aí. Microfone. Não pode perguntar onde eu arrumei a baleia, mano, porque a baleia foi difícil de achar essa baleia aí, mano. Oi. Aquilo era um editor de texto, uma IDE era o quê, exatamente? É um editor de texto, é o Visual Studio Code. Ele é como se fosse um Atom, ou Sublime, ou todos esses editores, que você consegue fazer tudo a partir dele. É bem bacana mesmo. Mais dúvidas? Ou, mais tarde vai ter às 10 horas, cara. A gente vai fazer uma... Não fazendo uma propaganda, né, e tal. Mas nós vamos fazer uma outra palestra no palco principal lá, sobre reconhecer pessoas usando esse mesmo código simples que a gente está fazendo, para fazer coisas mais legais e mais avançadas. Então, é bem legal. Eu vou pedir para vocês... A gente está fazendo bastante dinâmica hoje para dar aquela aquecida, né? Acho que está todo mundo motivado para a gente dar aquela levantada a todo mundo. Não vai tocar gemidão agora, com vocês levantando, mas vamos levantar todo mundo. Pode tirar uma fotinha? Pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos tirar uma fotinha, né, mano, para garantir para a mãe que estava aqui e tudo mais, se não a mãe não acredita. Aí, sim, mano. Os caras do Java ficam a pé da vida com isso aqui, porque dependendo do projeto... É, então. Porque dá bastante trabalho, né? Então, vamos levantar aí, mano. Tem que dar aquela esticada, né? Levanta o braço para cima, assim. Legal? Então, mano, a gente tem que falar para os caras daquele grupo lá, dos outros palcos, que a gente é mais que os caras. Não eu, vocês. A gente tem que fazer barulho no 3. Vamos? Vamos fazer no 3, então. Vai. 1, 2, 3. Aê! Valeu, galera. Tem todos os conteúdos aqui também, ó. Se vocês quiserem pegar... Esse aí vai ficar nos slides também. Mas muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero vocês também há 10 lá. Então, ó, esses GIFs são muito bacanas, né, cara? Se quiser pegar o conteúdo, tem todo o conteúdo aqui. Tem os slides aqui embaixo também. Tem todas as redes sociais também, se quiser pegar. Se não entendeu porra nenhuma, mano, pode chegar no final da palestra, trocar uma ideia também, que a gente tem que explicar de novo para poder falar. Ô, as credenciais, né, mano? Putz. É falta de vida social isso aí, né, mano? Ô, pega lá os links, mano. Está tudo aqui, hein? Eu deveria ter gerado no código, né? Gerei o código para fazer a zoeira, não gerei o código para um negócio que era importante, né? Então, está lá. Peguem lá. Tudo que eu vou publicando, eu estou publicando aqui também, se vocês quiserem pegar. Tem mais algumas coisas aí que vocês podem ver. Mas, muito obrigado aí mais uma vez. Valeu de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.